Criador Pôr do Sol Jardim Costa 2, de novo, uma nova aquisição, uma nova aquisição do Criador, uma clear cobalto, tá no canto, e um azul, pra colocar com esse lindão aqui ó, tá cantando sozinho, conversando sozinho, esse é um esmeralda cobalto, portador de clear, e aí, o que vocês acham? Vai ficar bem com uma dessas fêmeas? Olha lá, cobalto é linda, é isso aí, deixe seu like, se inscreva, comente, dê a sua opinião, qual que seria a melhor fêmea pra colocar com esse lindão esmeralda cobalto, portador de clear. As duas fêmeas são clear também, ele é portador, elas são clear, tacou, valeu, até a próxima.